Gustavo Corazini, ator de 12 anos e intérprete de Tadeu na primeira fase de Pantanal na Globo, recebeu nesta última quarta-feira alta clínica após ser vítima de um atropelamento. Sendo assim, segundo seus familiares, agora o artista Mirim só aguarda a liberação médica para que ele, assim, possa voltar para sua casa. Dessa forma, segundo os familiares de Gustavo Corazini, ele está bem e feliz em poder voltar para casa a qualquer momento. Em suma, os familiares ainda contam que o ator seguirá os tratamentos de casa, após passar por uma cirurgia no tornozelo, e sua mãe fez questão de agradecer as orações e o carinho do público. Comente a notícia!